Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de caudas. Tá piscando, irmão. Peraí, deixa eu ver. Ah tá, se tá piscando, já sabe que tá gravando. Já estamos nós aonde? Aonde que nós estamos? Na correria das entregas, é. Você tá no canal Barberagem, posse de caudas. É o canal que registra a rotina de trânsito das entregas de motoboy, motofilmador, é nóis. Ali, ó. Tá eu e Maritaca ali, ó. Indo lá pra São João, mano. É, o Taquinha, Maritaca. O Paulo Maritaca é nóis. Esse moleque é tudo firmeza, né, mano? Cada dia um quer descer comigo pra São João. Foi o Natan. Aí depois foi o Michel. Agora é o Paulo. Quem quiser descer comigo pra São João, mano. É só colar com a gente aí, sabadão. Entre em contato aí com o nosso... Pelo nosso WhatsApp e ainda combina o rolê, mano. Ó o Maritaca ali, ó. É, tiozão. Vamos de rachinha com o Maritaca, malandro. Eita, dói. Ó, Thiago Luquez. Desculpa aí, mano. Mas é que é o seguinte, né, mano. Aqui é... Agilidade. Eu tenho que ir na velocidade mesmo, tá ligado? Então... Vamos que vamos fazer o quê, né, tio? Vamos dar um salve pro João da JL. Tá aqui no Poço Mineirão, dando trampo. Aí lá, a vó dele lá, ó. A vó do João lá. Ele nem ouviu. É, irmão, é nóis. Vamos dar um salve aí pra todos que acompanham e assistem aí o canal Barbeira de Poços de Caldas. Na correria das entregas, irmão. É, Tiagão. Eu lembro, sim, cara. Eu lembro do hospital. Eu sempre me lembro do hospital. Sempre me lembro da cirurgia. É, meu. Mas... Foi um fato que aconteceu que não dependeu de mim. É, a menina me entra na frente. A menina me entrou na frente, cara. E aí, infelizmente... Não deu. É, o Maritaca. O Maritaca é muito louco com esse... Com esse capacete fumê, hein. É. Então, cara. Infelizmente, não foi a culpa. Não foi minha, né, mano. A menina entrou na frente. E aí, não dependeu só de mim, né. É lógico. Pode entrar um caminhão na frente também. Entrar um... Entrar um cachorro, um pé, desce, né, mano. Todo cuidado é pouco, realmente. Mas aqui é o seguinte. Daqui até lá é agilidade, né, mano. A gente tem que ir na velocidade mesmo. Entendeu? Infelizmente. Mas é nóis. Antes que alguém me critique aí, eu quero deixar bem claro, né, mano. Que... É... Motoqueira é isso. Motoqueira é agilidade. Infelizmente. A moto do Maritaca anda bem mais, né, meu. E a Yamaha... E a Yamaha é foda. Runeiro falando que a Yamaha é foda, tio. Pegar o vácuo. No vácuo vai, ó. Ó. No vácuo até corta o giro, tio. É, irmão. É fascinante, tio. É, não dá nada. Essas montinhas não dá nada, velho. 110 quilômetros. O que é 110 quilômetros? É o limite. É o limite que dá rodovia. Agora se a gente tivesse de Hornet, né, mano. Aí sim, tiozão. Pegando o vácuo do Maritaca aí. Ó. Vácuo é outra coisa, né, mano. Ó. Ó. Ó o vácuo. Vácuo, ela corta até giro, ó. Em quarta. Aí, ó. E segue, vai de boa. Colado. Coladaço. Mas não passa, tio. Ó. Cortando o giro. É a quinta agora. Você vai colado, tio. Mas não passa. E a marra anda pra caralho. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Vamos ver. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí